Renata, eu queria aproveitar a presença aqui do Mesquita, para a gente ver junto aí a prisão, Mesquita, do dono de um escritório do ramo de construção civil, que foi preso aí por dar golpes aqui no Piauí, em Tocantins, em Alagoas, e a prisão dele foi, aconteceu no litoral, em Luiz Correia. Vamos acompanhar. A prisão dele aconteceu em um canteiro de obras, onde ele estava construindo um prédio comercial, e próximo a esse prédio comercial, algumas residências, mas todo o dinheiro, o recurso usado para esses empreendimentos seriam oriundos desses golpes aplicados a vítimas que estavam ali acreditando pagar um certo valor para receber futuramente um bem, ou seja, uma casa, mas na realidade não recebiam absolutamente nada. E isso em vários estados do Brasil era onde esse homem aplicava esses golpes, ele que é da região de Alagoas, né? Então é um alagoano que praticou aí esse crime e foi preso no litoral piauiense. Investigação partida aí da capital, né, da 30ª seccional de Teresina, mas com o apoio da 2ª regional aqui de Parnaíba, os policiais da DEPATRE e também os policiais das delegacias, demais delegacias, atuaram nessa investigação e prisão desse senhor. Vamos acompanhar. O estelionatário se passava por empresário do ramo de construção civil. A reportagem obteve acesso com exclusividade à identificação do acusado Marcondes dos Santos Pereira. Ele tem cinco empresas e a mais famosa delas é a Monte Real Construtora, localizada em um prédio de luxo na zona leste de Teresina. As investigações sobre o acusado de dar golpe foram presididas pela 3ª Delegacia Seccional de Teresina. Até o momento foram identificadas 17 vítimas e os prejuízos chegam a milhares de reais. O homem agia da seguinte forma, ele negociava a construção de imóveis e pedia diversos adiantamentos aos clientes. Depois de receber os valores, ele sumia da cidade e as construções não saíam do papel. Ele aplicou golpes no Piauí, Maranhão, Tocantins e Alagoas. Marcondes Pereira foi preso com apoio da Polícia Civil de Parnaíba na cidade de Luiz Correia, enquanto curtia o litoral do Piauí. Não dá para contabilizar o total de vítimas, porque se quer que a Teresina a gente ainda não tem todas as vítimas, mas são valores altos. Uma das vítimas levou um golpe de mais de 120 mil reais. Nós já temos vítimas em Presidente Duta do Maranhão também, que nos procuraram, que já levaram golpes de quase 200 mil reais. Tem vítimas em Alagoas, Tocantins. Ele tem diversas empresas, nome dele e de terceiras pessoas, que ele utilizava para praticar esse tipo de golpe. Ele também utilizava empresas e contas em nome de terceiras pessoas para aplicar golpes. Como ele já era conhecido em alguns locais, ele se valia de interposta das pessoas para praticar esses crimes. As investigações continuam na tentativa de identificar mais vítimas do empresário. Ele vai responder por estelionato e falsidade ideológica. Você viu aí, Mesquita, rapaz, não dá para confiar em ninguém, né? Meu Deus! Ainda mais com quantias, volumes em dinheiro, como passando aí das centenas de milhares de reais, né? Porque a investigação aqui no Piauí partiu por conta de um golpe de cerca de 160 mil reais em uma vítima. Que denunciou esse homem, que tem contra ele ao menos 18 processos da mesma prática criminosa, né? Estelionato envolvendo construção civil. Meu Deus! Tantas denúncias e só agora, né? É que ele foi preso. Isso aí é uma demonstração, Mesquita, do que a gente fala sempre aqui, né? O crime de estelionato no Brasil, né? Ele tem uma tipificação de condenação muito fraca. A maioria dos estelionatários não tem nem sequer medo de serem presos, né? Infelizmente. Você vê aí que ele tinha cinco empresas que atuavam no ramo. Aliás, cinco empresas que atuam no ramo. Inclusive, uma delas está localizada em um ponto comercial caríssimo aí, da capital Terezina, né? Uma área luxuosa. E aí, ele está se passando como um grande empresário. Uma pessoa que tem aí um respeito perante a sociedade. Na realidade, agindo dessa forma em outros lugares, sem as pessoas tomarem conhecimento. Agora sabem quem é esse estelionatário. E aí, ele está se passando como um grande empresário. E aí, ele está se passando como um grande empresário.